Lembra, marinês! Seu Malaquias preparou cinco pebas na pimenta Só o povo de Campina Seu Malaquias convidou mais de quarenta Entre todos os convidados Pra comer peba foi também Maria Benta Benta foi logo dizendo Se arder não quero não Seu Malaquias então lhe disse Se pode comer sem susto Pimentão não arde não, pois é Benta começou a comer A pimenta era da brava Dando-se pra arder Ela chorava, se maldizia Se eu soubesse desse peba não comia Ai, ai, ai seu Malaquias Ai, ai, você disse que não ardia Ai, ai, que tá bom eu sei que tá Ai, ai, está me dando agonia Depois houve arrasta pé O forró tava esquentando O forró tava esquentando E Lucenildo então me disse Tem gente aí que tá dançando Só luçando Procurei pra ver quem era Mas não era Benta Que ainda estava reclamando Ai, ai, ai seu Malaquias Ai, ai, você disse que não ardia Ai, ai, tá bom eu sei que tá Ai, ai, mas tá me dando alegria Seu Malaquias preparou Cinco peba na pimenta Só o povo do engenho Seu Malaquias convidou mais de quarenta Entre todos os convidados Pra comer peba foi Rosa Bala Valença Bala foi logo dizendo Se arder não quero não Seu Malaquias então lhe disse Pode comer sem susto Pimentão não arde não Bala começou a comer A pimenta era da brava Danos pra arder Ela chorava Se maldizia Se eu soubesse desse peba Não comia Ai, ai, ai seu Malaquias Ai, ai, você disse que não ardia Ai, ai, que tá bom eu sei que tá Ai, ai, tá me dando um ar de gris Depois houve a rastapé O forró tava esquentando O sanfoneiro então me disse Tem gente aí que tá dançando Solo sando Procurei pra ver quem era Mas não era Bala que ainda tava reclamando Ai, ai, ai seu Malaquias Ai, ai, você disse que não ardia Ai, ai, que tá bom eu sei que tá Ai, ai, vai estar me dando uma agonia Ai, ai, vai ser Malaquias Ai, ai, você disse Pimenta da Grota Serene Ai, ai, que tá bom eu sei que tá E essa rosa bala que eu falo é minha sogra Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Obrigado.